Música Comissão Especial da Alerj vai fazer um documento para entregar aos governos federal e estadual com sugestões de investimentos para os municípios impactados pela construção do Porto do Açú. O assunto foi tema de debate nesta terça-feira. Os municípios têm até o dia 30 de novembro para apresentar sugestões que devem entrar no relatório final da Comissão Especial do Porto do Açú. O prefeito de Italva quer a construção de uma nova rodovia na região. A estrada atual está desgastada pelo constante transporte de pedras para a construção do Porto do Açú. Nós temos uma pedreira que fornece muita pedra para a construção do Porto do Açú e essa estrada tem sido a cada dia deteriorada devido a centenas de caminhões que passam diariamente nela e junto a ela nós temos uma ponte também que estamos reformando com recursos próprios. Então são duas grandes demandas que nós necessitamos urgentemente de uma ajuda seja do governo estadual, do governo federal, que é a estrada de aproximadamente oito quilômetros de chão e uma ponte que liga a cidade a essa pedreira no interior de Italva. Já o prefeito de Cambuci disse que quer mais parceria com os governos para qualificar jovens e requalificar os que já trabalham na área. Segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, 60% da mão de obra do Porto do Açú vem de fora do estado. A gente também precisa muito de qualificar a mão de obra da nossa região para que essas pessoas possam trabalhar no Porto do Açú e todo o norte e noroeste ganhar com isso. A gente pretende reunir todos os 22 prefeitos e juntos reivindicarmos tanto o governo estadual como o governo federal para que a gente possa dar qualificação para os nossos jovens e requalificar as pessoas mais adultas. O representante da Prumo Logística, empresa que atua no setor de infraestrutura e logística e desenvolve o Porto do Açú, disse que a empresa implementou a rede de empregabilidade. O objetivo é que todas as empresas que estão se instalando no complexo, assim como os prestadores de serviço, utilizem este banco de dados para a contratação. O programa visa promover a sustentabilidade do empreendimento a partir da melhor gestão do fluxo de mão de obra. O Porto está passando por um novo momento, que é o momento de operação. Então a gente começa algumas desmobilizações das frentes de obra para também mudar um pouco o foco da mão de obra para a área de operações, mas continuaremos a ter sempre a implantação de novas indústrias na retroárea do Porto. A Prumo, inclusive, está desenvolvendo uma rede de empregabilidade que foi noticiada em alguns veículos de comunicação há pouco tempo atrás, que é justamente de forma a tentar minimizar os impactos dessas desmobilizações, criando um banco único de dados e de recepção de currículos, para que todas as empresas que estejam dentro do complexo industrial do Porto do Açú tenham acesso a esses currículos e saibam que se está havendo uma desmobilização de uma área, outra empresa, outro fornecedor que está chegando para se mobilizar possa absorver aquela mão de obra de forma a minimizar os impactos. O deputado Roberto Henriquez falou sobre os próximos passos da comissão. Fazer a conclusão, através de um relatório, de todas as ações que a comissão teve ao longo desse tempo, das suas seis audiências públicas. Depois, ao acatarmos as sugestões propostas nessa reunião, daquilo que servirão como embasamento para um relatório final e apresentação ao governo estadual, bem como ao governo federal, daquilo que tem que ser as medidas prioritárias, a curto, a médio e a longo prazo, para obras estruturantes, instalação de equipamentos comunitários, para o desenvolvimento de políticas públicas que garantam qualidade de vida numa região que está sendo, por demais, impactada pelos grandes e megas investimentos portuários do norte e do noroeste fluminense.